Olá, meu nome é Karina Nery, sou técnica auxiliar veterinária, vou falar sobre as curiosidades dos gatos. Pedido de carinho. Quando o felino pede carinho para o dono, é sinal de que ele deseja receber carinho e cafuné. Se o animal quer receber carinho, a situação pode ser considerada ainda mais afetuosa. Ronronados. Produzido por uma vibração típica das cordas vocais dos felinos. O som do ronronar quer dizer que o gato está tentando chamar a atenção por algum motivo. Seja por fome, para pedir carinhos ou para que se afaste de algo que o considere perigoso. Ainda na fase de filhotes, já é possível presenciar os bichanos produzindo esse som enquanto mamam. Sendo acompanhados no ronronar por suas mães. Miados. Assim como os ronronados, os miados dos gatos são uma forma de chamar a atenção das pessoas ou de outros felinos. Enquanto os bichanos raramente miam um para o outro em situações rotineiras, usando o som como uma forma de pedir por algo. Brincadeiras. Incentivando o instinto caçador do animal, as brincadeiras também são uma forma prática e divertida para que os felinos socializem entre si e com os seres humanos. Demonstrando o sentimento de amizade quando curva as costas e levanta o rabo. Não se dá bem com outros felinos. Com a exceção dos bichanos da sua própria família, os gatos adultos tendem a não gostar de outros felinos. Separar áreas específicas para cada um dos animais pode ser uma boa forma de evitar as brigas constantes. Já que o estresse e o nível de medo que o felino mais jovem pode sentir de gatos mais experientes pode até levá-los ao óbito. Esconder emoções. É uma característica bastante presente na vida dos bichanos, que não precisam demonstrar muitas emoções para se comunicar. Justamente por ter um espírito bastante caçador, o gato prefere enganar e manipular seus concorrentes, tentando se encolher. Quando estão com medo para fugir sem que percebam, tentando parecer maior para espantar o inimigo. Levar animais para casa. Ao contrário do que muitos imaginam, quando o felino traz um animal morto para casa, é porque, segundo seus instintos, ele pretende comê-lo. Entretanto, os felinos domésticos preferem outro tipo de alimentação com a qual já estão mais acostumados e acabam abandonando a presa. Se inscreva no meu canal, se você gostou do vídeo, dá um like. Para saber mais conteúdo sobre o seu gato, acesse o site www.fofuratet.com.br Até a próxima vídeo, bye-bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho